Seja bem vindos ao canal Acervo das Coisas Sem mimimi nem enrolação pessoal, vamos direto ao ponto Como faço para instalar um aplicativo na Smart TV Samsung Vamos lá, sem enrolação No controle remoto, aperta na casinha Puxa para o lado Até a PPS Fácil Escolhe o aplicativo que você quer Se quiser pode botar na busca, aqui em cima Bota na busca do aplicativo E escreve, que nem vou colocar aqui Vamos ver aqui se vai aparecer aqui Vamos ver se vai aparecer o SouU TV Olha lá, SouU TV, já apareceu Olha lá SouU TV Já está, esse aqui já está instalado Já Aí tem 164 canais Disponíveis E Eu vou pegar um outro aqui Vamos ver aqui Vamos pegar esse aqui Nature Não sei o que é Soundscape TV Eu acho que é Sons naturais, eu acho Vamos botar em instalar ele aqui Está instalando Está instalando E Já está instalado Está lá, vamos abrir ele Está instalado Nature Soundscape TV Já está funcionando É simples e assim, pessoal Simples, simples para colocar um Um aplicativo na Smart TV Não tem erro É barbadinha É rápido e fácil, sem enrolação Está ok Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o like Deixe o seu comentário O que achou do vídeo E Qualquer dúvida, pergunta E que a gente responde os comentários o mais rápido possível Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo